Olá, Rodrigo Vitorino aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa aí o sininho para que você seja notificado a cada novo vídeo que eu postar aqui no canal. Neste vídeo aqui de hoje eu vou falar com você que está querendo ganhar dinheiro na internet. Muita gente me pergunta, Rodrigo, quanto que eu preciso para poder investir para começar a ganhar dinheiro? Quero vender no mercado livre, quero criar uma loja virtual. Qual é o valor? Quanto que eu preciso? Vou começar no dropshipping também. Quanto que eu preciso para começar a ganhar dinheiro? Neste vídeo aqui de hoje eu vou falar com você sobre este assunto, vou te mostrar fornecedor, vou te mostrar produto e vou te fazer pensar fora da caixa. Nosso objetivo aqui neste canal não é simplesmente ficar passando fornecedor como muitos canais que tem por aí, nada contra cada um ter seu estilo de trabalho, mas o meu objetivo aqui neste canal sempre foi fazer você pensar, você entender como tudo funciona. Não é simplesmente ter fornecedor que vai fazer você vender pela internet. Você precisa entender várias coisas, entender tudo isso e o universo, como que isso funciona para que você possa ganhar dinheiro. Então se você já é inscrito no canal, deixa aí o seu like, você sabe que aqui o conteúdo é direto ao assunto. Para você que não me conhece, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Rodrigo Vitorino, eu sou dono da loja virtual Lucadam, nós não somos fornecedores, tá bom? Se você quiser conhecer a nossa loja, o link está aparecendo aí para você. Eu sou criador também do portal de membros Clube Sua Meta, clubesuameta.com.br, que é um portal onde você tem acesso a todos os meus treinamentos. Eu trabalho pela internet desde 2006, trabalho com e-commerce, trabalho com marketing digital, sou afiliado, sou produtor. Se inscreva aí, dá uma olhada nos vídeos aí, aqui é direto o assunto, não tem lenga-lenga, tá? Eu vou compartilhar já até lá do meu computador com você. Então, veja só, pessoal, muita gente tem esse tipo de dúvida. Rodrigo, eu quero começar no drop. Quanto que eu preciso? Eu quero começar vendendo produto à pronta entrega. Então vamos por partes. Eu vou falar, deixar a parte de drop para o final. Nessa primeira parte do vídeo, eu quero falar com você que quer produtos à pronta entrega. Rodrigo, eu tenho pouco dinheiro, dá para começar? Ah, eu queria vender celular, eu queria vender tal produto. Será que vale a pena? Você precisa entender uma primeira coisa antes de começar. Você pode vender vários tipos de produtos pela internet. Porém, se você tem pouco capital, você vai ter que escolher produtos mais baratos. Às vezes você escolhe um produto de 99 centavos e você consegue ter um lucro igual você vender um produto de que você ia pagar 100 reais no fornecedor. Ou até mais, 70, 80 reais às vezes. Já aconteceu isso aqui na nossa empresa. Produtos que a gente pagava 80 reais no fornecedor e no final a gente tinha 10 reais de lucro. Eu vou mostrar para você aqui neste vídeo o produto de 99 centavos que você consegue ter praticamente esse mesmo lucro. De um produto que você paga praticamente 100 reais. Então, bora lá que eu vou compartilhar até lá do meu computador. Então vamos lá, olha só. Esse exemplo aqui deste produto, pessoal. Esse produto aqui, ele é um kit de capinhas, protetor de cartão de crédito, antifurto e tudo mais. Neste vendedor aqui do Mercado Livre, eu volto a dizer, se você é novo aqui, no Mercado Livre, qualquer plataforma, você vai encontrar vendedores vendendo tanto mais caro como vendedores vendendo mais barato. Então, você precisa aprender como trabalhar. Por isso que eu sempre falo. Você precisa aprender a trabalhar para que você tenha resultado. Aqui nós temos esse kit. Então, a primeira lição aqui que eu quero passar para você nesse vídeo de hoje. Produtos baratos compensam você criar kits ao invés de você vender a unidade daquele produto, vamos dizer assim. Então, aqui é um kit de capinhas, protetor de cartão de crédito, antifurto. 22 reais e 90 centavos. Então, se a gente fizer as contas aqui, ele está vendendo aqui, basicamente, deixa eu pegar aqui a calculadora, 22 reais e 90 centavos, dividido aqui por 5 unidades. Ele está vendendo aqui por 4 reais e 58 centavos a unidade, basicamente. Então, tem ali 610 vendido. Tem aqui várias fotos, conforme a gente pode ver. Mas quanto será que é um produto desse no fornecedor? Será que ele está tendo lucro vendendo um produto tão barato desse jeito? Eu vou mostrar aqui já o fornecedor para você entender. Mas eu já simulei aqui a criação do anúncio para você entender quanto que sobra no final. Então, aqui nós vemos que o preço é 22,90. Não está aparecendo aqui sem juros. Então, ele está utilizando o anúncio clássico e não o prêmio. Se a gente simular aqui a criação do anúncio, já fiz isso para a gente ganhar tempo. Vendendo por esse preço, 22,90 esse kit. Mais a tarifa ali do clássico, de 7 reais e 55 centavos. Por quê? É a tarifa de 2,75 dessa categoria, mas o custo fixo ali de 5 reais. Sobra aqui para ele, 15 reais e 15 centavos. Aí talvez você fale assim, mas tem embalagem. Você não precisa gastar com embalagem. Se você está começando agora, você pode ir no supermercado, pegar uma caixa lá de papelão. E você corta aquela caixa, passa fita e monta uma caixinha. Como essas aqui, por exemplo. Você monta, pega aí, passa fita e monta. E pode colocar sua etiqueta normalmente sem nenhum problema. Então, você não precisa gastar com embalagem no começo se você está começando. Então, aqui nós temos basicamente esse valor aqui que sobra para o vendedor. 15 reais e 50 centavos. No fornecedor, tem vários fornecedores, mas nesse fornecedor aqui, que é a Ultimix.com, você paga 99 centavos a unidade aqui desse produto. E agora eu quero chamar a sua atenção. Talvez você fale assim, poxa, mas aí é um fornecedor atacadista. Eu vou ter que comprar no atacado, pessoal. O fornecedor, no caso desse fornecedor aqui, a compra mínima aqui é 600 reais. Se você não tem 600 reais para começar um negócio pela internet, vendendo produto à pronta entrega, você precisa começar no dropshipping. Ou vender como afiliado, produto digital, coisa nesse sentido. Que 600 reais em um negócio tradicional, físico, você não abre negócio algum praticamente. A não ser comprar produto para vender no farol, alguma coisa nesse sentido. Então, 600 reais ainda é um investimento muito simbólico, tá? E aqui você vai comprar no atacado. Esse valor de 99 centavos, você compra na parte de 200 unidades. Se você comprar de 100 a 199, um real e 20, de 20 a 99, um real e 49 centavos. Obviamente, você vai comprar em um fornecedor como esse, você não vai comprar somente esse produto, você vai comprar vários produtos. Então, se a gente fizer uma conta aqui rápida, 99 centavos aí, e multiplicar por 5, vai dar 4 reais e 95 centavos. Então, se a gente fizer as contas, pegando aqui o que sobra, 15 reais e 15 centavos. Vamos pegar aqui, 15 reais e 15 centavos, menos o que vai ser aqui do fornecedor, que é 4,95, né? Então, a gente vem aqui, menos 4 reais e 95 centavos. Dá um total aqui de 10 reais e 20 centavos, aproximadamente, ali, de lucro por cada kit desse. Então, 10 reais e 20 centavos de lucro. Talvez você fale, é pouco. Pessoal, a margem de lucro de produto barato é essa, é muito menor do que isso aqui. Você está vendendo um produto de 99 centavos e está tendo um lucro de 10 reais e 20 centavos. Olha aqui o tanto de venda, 610. Se a gente multiplicar isso aqui, por exemplo, ó, vezes 610, nós temos aqui um total de 6.222 reais. Isso é um lucro aproximado, por quê? Se você vender como empresa, desconta aí 4 a 6% da nota fiscal. Então, você está vendo aqui que um produto barato, um produto de 99 centavos, você consegue ter um lucro excelente. Então, se você está começando agora, né, e tem esse tipo de pergunta, Rodrigo, quanto que eu preciso? Você está vendo aqui, um produto como esse aqui, que você viu, né, 99 centavos. Você vai fazer o quê? Comprar aqui de 200 unidades, ó, 99 centavos, no mínimo 200 unidades. Tem várias fotos aqui e tudo mais. Você vai vir aqui na página inicial, vai verificar aqui os outros produtos, vai fazer uma compra de produtos nesse nível aí. E tem vários produtos, né, desde eletrônicos, por exemplo, caixinhas de som, carregador de celular, tem até bichinho virtual aqui, ó, tem várias coisas. Tem smartwatch barato. Smartwatch tem aquela questão que dá um pouco de defeito, né, acima da média aí. Então, dá uma olhadinha nos vídeos que tem aqui no canal, ó. Mas tem vários outros tipos de produtos aqui, muito baratos também. Então, quando você vai comprar do fornecedor, você que tem pouco dinheiro, você vai começar com produtos baratos. Produtos que são baratos e tem uma margem de lucro excelente, um alto valor agregado ali pra você estar vendendo. Então, esse é o primeiro ponto. Rodrigo, eu tenho 200 reais, eu tenho só 250 reais. Dá pra começar? Mostrei pra você, nesse vídeo aqui, ó, vai aparecer o card, um fornecedor de capinhas, de celular, películas, etc. Mostrei aqui esses dias, assiste o vídeo lá depois pra você entender. Com 250 reais, você consegue começar. Nesse fornecedor aqui, eu acabei de mostrar a compra mínima é 600 reais. Então, você que vai vender produto à pronta entrega, você já tem aí uma média. A partir de 200 reais, né, 250 a 600 reais, você consegue comprar produtos que vão fazer esse seu investimento dobrar ou até mesmo triplicar, se você tiver paciência, porque não se trata de dinheiro fácil. Você precisa aprender a trabalhar e ter paciência. Então, esse é o primeiro ponto. Rodrigo, mas no meu caso é dropshipping. Quanto que eu preciso pra começar a vender por dropshipping? Pessoal, depende também. Se você tá começando agora, você não vai querer vender, por exemplo, um iPhone. Um iPhone desse daqui, que custa 6 mil reais. Você vai vender um produto desse por dropshipping? Se você faz duas vendas por dia, você teria que investir 12 mil reais por dia. Por quê? Quando você vende na Shopee, Mercado Livre, o dinheiro, ele não fica liberado pra você imediatamente. Isso só acontece quando você vende na sua própria loja virtual. Em Marketplace, o dinheiro é liberado depois, em uns 6 dias, mais ou menos, que o cliente recebe a mercadoria. Poxa, Rodrigo, então é muito dinheiro. Não dá pra eu pegar e vender um produto como esse. Obviamente que não. Então, se você tem pouco capital, você vai escolher um fornecedor dropshipping que também trabalha com produtos baratos, que pode ser desde carregadores de celulares, películas, cabos USB. Como produtos assim, por exemplo. Desde um aparador desse de pelo aqui, de nariz, por exemplo. Uma trena dessa daqui. Esses cabinhos, essas extensões USB. E vários outros produtos baratos que tem. Então, se você vender, por exemplo, um aparador de pelo de nariz aqui, desse daqui, que custa, sei lá, no fornecedor, 10, 12 reais. Se você faz duas vendas por dia, são 24 reais por dia que você vai precisar investir. Então, você fez a venda lá no Mercado Livre, vai lá no site do fornecedor com seus 12 reais, compra e ele vai despachar. Então, muita gente começa no dropshipping também e já quer começar com o celular. E não entende essa dinâmica, né? Aí o cara vende e não tem o dinheiro para comprar do fornecedor. Então, é muito importante você entender isso daí. Se você tem pouco dinheiro, vai começar a trabalhar pela internet, no e-commerce, por exemplo, né? Você precisa escolher produtos que tenham um preço mais baixo se você for trabalhar com dropshipping, porque você vai precisar girar esse dinheiro. Ah, Rodrigo, eu tenho 200 reais. Dá para começar no dropshipping? Claro que dá. Você começa vendendo esses produtos baratos, vai girando. E se eu vender mais do que isso por dia, Rodrigo? Você vai lá, pausa os seus anúncios na plataforma e pronto, tranquilo. Depois você reativa novamente. Então, dá para você ter esse jogo de cintura aí. Já pronta a entrega, você vai fazer uma pesquisa primeiramente ou fazer uma validação e comprar produtos, a menor compra possível, para que você tenha um resultado, né? Esperado ali, né? Começando de pouco. Ah, Rodrigo, eu tenho 10 mil reais, 5 mil reais, vou comprar tudo de mercadoria. Não faça isso. Você vai fazer o quê? Você pega, faz uma compra mínima e vai testando. Não é porque você tem 5 mil, 10 mil que você vai investir tudo já de uma vez em mercadoria. Tem gente que é meio maluco. Esses dias comentaram aqui no canal, né? Não foi, graças a Deus, não foi indicação minha ou coisa nesse sentido. Uma pessoa que vendeu a casa e comprou tudo de mercadoria para vender no mercado livre. Resultado, não conseguiu vender praticamente nada, perdeu a casa, ficou com um monte de mercadoria encalhada e está tendo que trabalhar de vendedor aí, a porta em porta para conseguir sobreviver. Então, tem gente que é meio maluco, né? A pessoa não sabe nem o que está fazendo. Ah, eu não vou comprar nenhum curso, vou investir direto já em mercadoria. Ok, não quer comprar nenhum curso? Bom para você, tranquilo, ninguém é obrigado a comprar curso nenhum. Então, se você sabe o que você está fazendo, você vai lá e mete as caras. Porém, muitas pessoas acabam tendo esse tipo de problema. Você imagine só, pessoal, uma pessoa vender a casa, comprar tudo de mercadoria. Ela não entende como anunciar, não entende de validação, não sabe como funciona o algoritmo do mercado livre. Com certeza, não fez nenhum curso, porque se algum produtor fazer, recomendar esse tipo de coisa, que a pessoa deve pegar todo o dinheiro e já comprar de mercadoria, das duas uma. Esse produtor nunca teve um e-commerce ou ele é muito pilantra, né? Então, das duas uma aí. Então, é muito importante você entender o que você está fazendo. Não é porque você tem dinheiro que você vai pegar todo aquele dinheiro e comprar de mercadoria, tá bom? Então, eu mostrei esse exemplo aqui para você, para você entender como que as coisas funcionam. Tem muito dinheiro? Investe só uma parte, é mercadoria. Não quer trabalhar com produto da pronta entrega? Vai começar no dropshipping? Escolha produtos mais baratos, primeiramente. Depois, sim, você vai para produtos mais caros, validou no dropshipping? Ah, legal, está vendendo, só que o lucro está muito baixo eu vendendo no dropshipping. Vou vender a pronta entrega. Ótimo, você vai fazer o que? Comprar aqueles mesmos produtos, só que em grande quantidade. Seja no fornecedor atacadista, seja fazendo importação simplificada. Se você quiser aprender sobre importação simplificada, já falei aqui, sempre estou falando, meu amigo Juscelino, ele ensina você comprar como MEI, você importar diretamente da China, por exemplo. Todos os links estão aqui na descrição. Então, é muito importante você entender isso, tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado aqui nesse vídeo. Deixa aí o seu like para fortalecer o canal, para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Se você quiser aprender comigo do zero como trabalhar pela internet, seja no e-commerce, marketing digital, criar a landing page própria, criar sua loja virtual, ser produtor de produtos digitais, produtos físicos, tudo isso, você aprende em um único lugar, que é dentro do nosso portal, clubesuameta.com.br. Vou ficando por aqui, boas vendas, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.